Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yuski Vinicius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo! Então, tudo bem com vocês? Pois bem, então hoje eu trago a vocês uma grande novidade. De certa forma, nem é algo que foi feito agora, tudo bem? É algo que se popularizou agora. E é um aparelho aí que vem para, vamos dizer assim, facilitar a conexão de, vamos dizer, novos roteadores em sua casa, novos computadores em sua casa, novos objetos de rede que você pensa em ligar em pontos da sua casa onde não dá mais para passar um novo cabeamento, certo? Então, você se pega ali naquela circunstância, por exemplo, de morar em um prédio, um apartamento, ou o que quer que seja, e não encontra a possibilidade de lançar um cabo de rede de um local X até um local Y. E, obviamente, você não pode contar com o wireless para ligar aquele equipamento, porque muitas vezes o roteador principal ficou muito longe e o sinal chega muito defasado, até mesmo nos repetidores o sinal fica muito defasado. Você acaba tendo que colocar mais repetidores em sua casa e você acaba vendo que fica algo desproporcional para a integridade da sua rede, não é? Então, hoje eu venho apresentar a vocês o adaptador de rede na energia elétrica. Então, esse adaptador, ele faz aí um sucesso muito grande então, esse adaptador está fazendo aí um sucesso muito grande porque você simplesmente vai conectar um extremo porque você simplesmente vai comprar o kit que é um par, certo? Vai ligar um dos aparelhos aí na saída RJ45 do seu roteador que é a porta lá que está sobrando e vai ligar o dispositivo que lembra bem uma fonte em uma tomada, que pode ser uma tomada até de extensão daí, no outro ponto da casa onde você deseja colocar aquele roteador onde você deseja colocar aquele computador ou outro aparelho de rede você vai colocar o outro objeto que se parece com uma fonte nós temos aí essa imagem ilustrando como deve ser feita a conexão física bem, então, em síntese é isso colocou em uma tomada na sala que é onde está o seu roteador principal pode colocar o outro aparelho em seu quarto daí você vai ligar em um roteador ou em um computador ou em qualquer outro dispositivo de rede então assim você vai estar levando a sua LAN, a sua internet até aquele ponto isso tendo o ping compatível com o ping de uma conexão cabeada a velocidade dependendo do adaptador que você comprar a velocidade será muito similar a de cabo seja ela gigabit ou seja ela fast ethernet é sempre bom lembrar o que para você que além de atuar no ramo das redes de computador também atua como eletricista este kit deve ser ligado na mesma fase e no mesmo relógio de luz sair daquele relógio de luz ele não tem mais atuação colocou em uma outra fase ele também já não consegue mais se conectar ok, então no mercado nós já temos aí diferentes modelos com diferentes taxas de velocidade com diferentes preços e com certeza com preços bem diferentes então nós temos aí o mais simples que seria esse adaptador da marca PLC ele supostamente transfere 300 megabits por segundo velocidade nominal dele consegue mandar rede internet até 400 metros de distância nesse kit aqui nós temos o par e ele custa 129 reais e 20 centavos esse modelo aqui é bem interessante porque na extremidade que nós temos a conexão RJ45 cabo de rede nós temos também uma P4 para fazer a alimentação do aparelho então não há mais uma desculpa de por que não migrar para esse tipo de sistema pois nós poderíamos muito bem se o problema for uma tomada e não quiser utilizar uma extensão nós podemos muito bem substituir a fonte do roteador pela saída de alimentação desse adaptador obviamente inicialmente verificaremos a voltagem do meio ok se é compatível com o nosso aparelho ok nós temos também esse modelo ainda TP-Link também já tem função Wi-Fi na outra ponta então você não precisa comprar um roteador caso seu uso final seja a instalação de mais um roteador em sua casa ele já contempla também aí essa função e custa apenas R$229 o P4 nós temos também o AV1000 da marca Tenda esse daí é o valor do P4 R$350 e esse modelo em específico ele é gigabit então ele supostamente consegue entregar um gigabit nominal na conexão final ok isso aí não tem função Wi-Fi então mas a aplicação dele seria mais aí para uma máquina vamos dizer assim que tenha um alto tráfego de dados na rede ok e por fim nós temos esses dois modelos da marca Goji em si que não são modelos mais comercializados mas eu trouxe para que vocês possam contemplar que essa tecnologia não é algo de agora inclusive a termos profissionais no ano de 2009 se não estou enganado fizeram alguns estudos para a própria concessionária de internet se unir a concessionária de energia para poder ofertar os dois serviços em uma única fiação provavelmente não deu certo já que até então não vislumbramos tal serviço em operação e em oferta no mercado ok então então vejam bem nós temos aí esse modelo Golgen si que a saída dele é inclusive USB ainda não estava no projeto a utilização do cabo de rede que é mais universal e nós temos esse outro também que é da marca Golgen si que ele é versão bem clássica também mas já com saída para cabo de rede meu comentário particular sobre esse sistema realmente acho algo muito bom que nos tira de situações complexas que nos deparamos no dia a dia já fiz a instalação das kits em alguns clientes e percebi que o aparelho funciona muito bem enfim recomendo o produto com certeza para você que tem o uso de rede pequeno médio ou médio grande vai gostar muito desse aparelho tá bom porque realmente o aparelho cumpre a sua proposta desde que bem instalado então pessoal era isso que eu queria mostrar a vocês peço que se inscreva em meu canal e deixe o like no vídeo pois assim você estará me ajudando bastante até a próxima e tchau